Eu sento e me acabo, acabo, acabo Do lado longe que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê faz Late coração cachorro Late coração Late coração Da show exata Late coração Late coração Late coração Late coração E aí que é sucesso Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece Oito não me merece Mas o jogo virou Degrininho Degrininho Me vai vendo a situação Me queimando esrolê e afaro e o carenão Degrininho Degrininho E aí Tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber e vai chorar Você vai beber e vai chorar Cê vai beber e vai chorar Se morre no meio ao tratar Negrinho, negrinho Negrinho, negrinho Lá, 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 lá A boca de tu perna Mesmo como está a voz Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sente Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Negrinho, negrinho Também amar E mesmo que também cuidar Negrinho, negrinho A boca de caixa que só quero usar Negrinho, negrinho Você vai se criar Negrinho, negrinho O meu coração curar Você vai existir Negrinho, negrinho Se for amor Você vai se criar Negrinho, negrinho O meu coração curar Pra te amar Negrinho, negrinho Tá te amar Negrinho, negrinho Negrinho, negrinho Negrinho, negrinho Cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Amém, amor Tô aí em volta Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo Negrinho, negrinho E te beijando E você tá ficando e passando Negrinho, negrinho Meu marido não vai dar Negrinho, negrinho O meu coração curar Mas a verdade foi eu quem gostou Negrinho, negrinho É de ter amor Cê tem meu alzado Negrinho, negrinho Não sei se me chamar Não sei se me encarar Não sei se me encarar Não sei se me lembrar da gente Negrinho, negrinho Me chama Me chama Não sei se me chamar Negrinho, negrinho Dentro do meu banheiro Embaixo do joelho Me chama Negrinho, negrinho Alguém se faz amor Alguém se faz amor Negrinho, negrinho Pedra assim Negrinho, negrinho Negrinho, negrinho A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto